Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E como que você faz para duplicar suas contas? Conta de Facebook, WhatsApp, Instagram... Quer ter duas contas? Quer duplicar suas contas aí no seu celular? Vem comigo aí para te mostrar como que vai então. Como faz então. Vamos lá. Deixa eu primeiro logar aqui com o meu celular. Vamos gravar a minha tela. E eu vou mostrar dois... Vou mostrar dois aplicativos que são bem bacanas que você consegue duplicar suas contas. Daqui a pouco você quer ter dois, três WhatsApp, três Facebook e você pode, tá bom? Então tá. Vamos lá então aqui já gravando minha tela. O primeiro deles é esse aqui. É o Clone App. Como que ele funciona? Vamos abrir aqui. Então ele abre com essa face aqui. E aí o que acontece? Você vai clicar em mais. É aqui as propagandas. Vamos fechar. Permitir aqui. Clica em mais novamente. Fecha a propaganda. Então ele vai abrir assim. Aqui você vai escolher qual desses aplicativos, né? Que você deseja adicionar lá. Então se você deseja, por exemplo, adicionar o WhatsApp Business, no caso que eu tenho. Ele já vai aparecer lá. Instalado. Fechar aqui. Tá aqui já ele. Já está aqui. Como você pode ver. Já aparece aqui. Se você clicar em cima, já aparece pra abrir. Tem o Play Store também que já está ali. Já veio de padrão. Então, vou aguardar um pouquinho aqui pra ver se ele vai abrir. Bom, pessoal. Ele é bastante demorado pra abrir, tá? Na primeira vez que você vai abrir, ele demora um pouco. Demora um tempinho. Então eu vou pro próximo aqui. Porque eu quero fazer um videozinho curto, tá? Então, se você entendeu, ali no Play Store você vai ali, clone app pra baixar. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo também o nome do aplicativo, tá bom? É só clicar em mais. Fecha aqui a propaganda. E você depois escolhe qual o app que você deseja instalar e duplicar ele no teu celular. Beleza? Então vamos lá pro próximo. Para o próximo aplicativo. Vamos aqui. Vamos digitar aqui. Esse aqui é o Parallel Space. Tá aqui. Esse aqui é o Parallel Space. Você vai clicar nele pra abrir aqui. Vou clicar nele aqui. Ele abre assim. Esse aqui é ótimo, tá? Esse aqui eu até acredito que é um dos mais usados. Então aqui eu já tenho várias contas duplicadas, tá pessoal? Então aqui, ó. Já tenho várias contas duplicadas. Mas se você quer duplicar, simplesmente vai vir aqui, ó. Aqui nesse adicionar app. Vai vir aqui, vai clicar em adicionar app. Ele vai abrir ali os app que você deseja. Então você vai fazer o quê? Vamos dizer que eu queira adicionar este aqui. Então você vai só selecionar ele e adicionar. Vai clicar em adicionar. Ó o Parallel Space aqui. E pronto. Não vou adicionar porque eu já tenho um monte aqui então, pessoal. Então, Parallel Space, né? É um dos aplicativos bem bacana. Esse é um dos mais utilizados, tá bom? Então, beleza, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Como você duplicar suas contas aqui. Dois aplicativos que vão te ajudar bastante aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aqui. Se gostou, deixa seu like e já se inscreve no canal. Inscreve no canal para ajudar o canal cada vez a crescer cada vez mais. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.